Já vou, Samu. Tá. Meu amigo, velho. Deixa de ser servoso. Você ninja tudo aqui, Rafael. Oi? Você ninja tudo, velho. Oxi. Que saco. Pode enxugar. Vai, enxuga. Peraí, peraí. Vem aqui comigo. Vamos fazer um testezinho comigo aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. Que? Estamos aqui agora para fazer um teste. Para saber se ela vai continuar reclamando comigo. Para ela sentir o nível de dificuldade que é reclamar. Imagine que isso aqui sou eu. Então você pega mais ou menos desse tamanho aqui. Não, você não. Você é aqui, vai. Peraí, homem. É o quê? Deu uma distanciezinha. Pronto, vai. Valendo. Oxi. Cadê? Não está acertando, não. Cadê? Vai estar sujando o chão, rapaz. Olha o chão todinho. Oxi. O que foi que houve? O que foi que houve? Vai reclamar, vai. Vai reclamar comigo. Vai. Vai reclamar. Está vendo, mulheres? Nunca reclamem com seus maridos. A gente não tem essa coordenação motora. Espero que esse vídeo ajude vários casais pelo Brasil, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.